Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira de Mania e mais uma vez estou com vocês. Hoje para a gente fazer o nosso porta-garrafinha. Esse aqui, ok? Vou estar ensinando para vocês o passo a passo dessa peça aqui, tá gente? E mais antes eu gostaria de pedir para vocês que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva. E ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado, ok? E compartilhe os nossos vídeos. Esta mochila e seus acessórios estará disponível lá no grupo online. O grupo que você paga R$35,00 a primeira parcela e depois R$15,00. E todo mês eu disponibilizo um modelo com toda a sua grade lá no grupo online, ok? Já estamos com mais de 20 modelos, tá? E mais molde bônus, que tem mês que eu disponibilizo molde bônus. Tem mês que não, tem mês que sim. Em mês de setembro, de presente, para os meus companheiros, para a família Animania do grupo online, eu vou estar disponibilizando a mochilinha pet com todos os seus acessórios. A gente ainda vai fazer o nosso pratinho para beber água, tá? Tudo o que cabe na nossa mochilinha, ok, gente? Então, se você quer participar do nosso grupo, é só você entrar, tem os meus contatos aqui na descrição do vídeo. Entra em contato comigo que eu te explico como fazer, ok? Bora lá, vamos fazer a nossa peça? Vem comigo. Mas antes, roda a vinheta. Então, tá aqui os nossos moldes do nosso porta-garrafa, né? Porta-garrafinha de água para os nossos pets. Nós vamos precisar desse molde aqui, você vai talhar duas vezes, tá? Se você tiver aquele plástico, aquele material de fazer bolsa térmica, teflon, se eu não me engano, aí você coloca teflon junto. Vai ficar uma garrafinha, um porta-garrafa térmico, assim, para manter a temperatura da água que você for levar para o seu pet, tá? Então, você vai talhar duas vezes, né? Uma vez o tecido principal, uma vez o metalacê, né? Tecido de cama, né? Se você não tiver o metalacê, você pode estar colocando manta, né? Ou entretelando, né? Aí você corta duas vezes esse aqui. E o teflon, se você tiver aí. Se não, não precisa. Eu não achei. Vamos fazer sem, tá? Esse aqui também é a mesma coisa. Tá? Uma vez o tecido principal, uma vez o metalacê. Ok? A gente vai usar um filete. Aqui eu peguei filete de courino, tá? Eu mesma fiz o filete, tá? Quatro aqui, ok? Quatro de largura. Então, vamos fazer o nosso porta-garrafa. Vamos lá. Peça rápida de fazer, tá, gente? E com o resto do tecido das nossas camas. Esse acessório para as nossas camas. Ok? Vamos começar com esse molde aqui, tá? Gente, eu não passo medida porque eu vendo os moldes, tá? Então, não adianta me pedir, ah, qual é a medida, qual é a medida. Eu vendo os moldes, ok? Eu não ensino a fazer modelagem. Eu ensino a fazer a peça que eu faço, que eu desenvolvo um molde, ok? Então, vamos lá. Aqui a gente vai passar uma costura, né, de segurança, ok? Vamos lá. Passada a nossa costura de segurança, vamos pegar esse molde aqui e fazer a mesma coisa, ok? Como vocês podem reparar, no molde tem os piques, tá? Ó, façam, tá, esses piques aqui, ó. Todo tem piques. Façam esses piques, ok? Que você vai precisar desses piques. Ó, tá? Aqui vamos ver onde é que tá os piquezinhos, ó. Aqui tem um. Tem outro. Aqui tem outro. E aqui um. Aqui em cima, a gente vai passar um filete, tá? Dobro uma vez aqui. Outra vez aqui. E abraça na peça aqui, tá? Ok? E aí E aí Ficou assim. Agora que a gente vai achar um meio, tá? Vai fazer um pique. Esse aqui também a gente vai achar um meio. Vai fazer um pique. Aqui, ó. É assim mesmo, tá, gente? Porque depois a gente vai vir com o filete pra dar acabamento, tá? Pique com pique aqui, a gente vai passar uma costura. Passou a costura aqui, a gente lembra do nosso porta-ração? A gente vai pegar essa parte aqui, ó. E pregar aqui, ok? Pregar aqui. Ó. Mesma coisa aqui, tá? Ó. Aqui, agora, a gente vai vir até aqui em cima, tá? Passar uma costura até aqui. Mesma coisa aqui, daqui até aqui em cima. Ficou assim. A gente vai colocar o velcro e ele vai fechar aqui. Se você quiser colocar uma alcinha, você pode colocar. Se não, não precisa. Vai caber a tua garrafinha aqui. Legal, ok? Aqui a gente vai... Se você quiser também passar na overlock, né? Pra dar a limpeza. Pra daí você passar o filete, é melhor. A gente vai lá passar na overlock, se não, você corta o excesso, né? Você pode cortar o excesso aqui e passar o teu filete, ok? Eu vou até na overlock dar uma limpeza aqui, tá bom? Já volto. Olha só, tá aqui. Agora a gente vai passar o filete. Vai pegar o nosso filete e vamos passar aqui onde a gente passou o overlock aqui. É, agora é só colocar o velcro aqui ou o botãozinho com elástico que vai tá pronta a nossa peça. Se quiser colocar uma alcinha, também dá. Vamos começar a por aqui, tá? E aí E aí E aí Corta o excesso aqui, tá? E encontra com essa parte ali, tá bom? Pra dar um acabamento perfeito. Olha só, gente. Agora é só colocar o velcro aqui e pronto. Vamos colocar o nosso velcro aqui. Então, tá aqui, olha só. Nossa Porta garrafinha Nosso porta garrafinha. Garrafinha de água mineral, né? Para carregar na mochilinha dos nossos pets, ok? Então, tá aqui, pessoal. Então, tá aqui, pessoal. Terminado o nosso porta garrafinha. Olha só que lindinho que ficou. Eu coloquei um elástico. Eu coloquei um botãozinho, tá? Se você gostou, tá aqui. Se você gostou, deixa aqui. Se você gostou, deixa aquele joinha aí pra gente. E compartilha os nossos vídeos, tá bom? Compartilha muito os nossos vídeos. Lembrando que esse molde estará disponibilizado como molde bônus mês de setembro lá no nosso grupo online. Ok, gente? Então, por hoje é só. Lembrando que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer muita mochila, muito pratinho, muito porta-ração e muito dessa peça aqui, ó. Que é o porta garrafinha de água para passear com os nossos bebês. Ok? Então, beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Tchau.